Paces, cabelos e acessórios grátis no Roblox! É isso mesmo, vamos tá pegando tudo isso nesse vídeo! Comente pizza nos comentários que eu vou tá dando um coraçãozinho! O jogo se chama Coworming UGC, esse jogo daqui! Lembrando que é importante você confirmar se esses itens ainda estão disponíveis! Pessoal, dentro deste mapa você consegue tá resgatando essa linda face! Não é muito fofa, pessoal? E a única coisa que você tem que fazer é ficar durante 90 minutos aqui dentro do mapa! Ou melhor, uma hora e meia, galera! E se você ver, tem um timerzinho ali contando, então você não vai se perder! Lembrando, pessoal, que pra tá pegando esse item, você precisa tá seguindo dois grupos! E olhem só, pessoal, como essa face fica bonitinha! Óbvio que eu não tô com o tom de pele certo, mas ela é muito fofa! Tava procurando robux pra poder comprar essa linda happy face, mas quando eu vi os preços... Ainda bem que eu comprei a Kajim Store! A Kajim Store é um servidor no Discord onde você consegue tá comprando robux bem mais baratos! E além dos robux, você também pode tá comprando Game Pass de vários jogos muito famosos, Como, por exemplo, o Blox Fruit! O que você tá esperando? Pare de jogar o seu dinheiro fora e vá comprar na Kajim Store! O link vai tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado! O próximo jogo se chama The Circle Game! E esse jogo daqui... Pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você consegue clicar na opção do UGC... E aqui já vê todos os itens que você pode tá pegando dentro do mapa! Temos cabelo, acessórios super fofos, patinho, tem acessórios de cabeça... Enfim, tem muitos acessórios! Mas, pessoal, eu vou explicar pra vocês como é que você tem que tá fazendo pra tá pegando esses itens! Primeiramente, você precisa ter uma quantidade específica de timers, Cada item tem uma quantidade diferente, E também uma quantidade de vitórias, tá vendo que cada um tem uma quantidade? E pra conseguir isso é bem fácil! Você tá vendo que tem um círculo aqui vermelho? Basicamente, todo mundo tem que ficar paradinho dentro desse círculo! E aí, se depois de meia hora todo mundo ficar paradinho, você ganha um troféu! E pra ganhar os timers, você só precisa ficar dentro do jogo, Que a cada segundo que passa, você ganha um timerzinho! Mas, pessoal, além disso, a gente também tem aqui a opção dos códigos! Se você estiver seguindo esse grupo daqui, Você consegue ver vários novos códigos que eles estão divulgando, tá? Mas, pessoal, outra coisa que você também pode fazer é tá jogando aqui um obzinho, tá? Esse obzinho é bem pequenininho e bem fácil! Só que, pessoal, a parte boa do ob é que se você estiver terminando ele inteiro, Você também consegue tá ganhando pontuação, pessoal! O ob em si, pessoal, é bem facinho! Ah! Quer dizer, pra mim não é tão fácil! Mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ele bem rapidinho! Prontinho, pessoal! Depois que eu terminei, eu ganhei aqui 500 pontos! Então ajuda muito fazendo este ob! E toda vez que você fizer o ob, você vai tá ganhando mais 500 pontos! Então acelera bastante esse processo! E esse daqui são alguns dos itens que você consegue tá ganhando dentro do mapa! O próximo jogo se chama A.O. Adventure! Esse game daqui, galera! Então, pessoal, dentro deste mapa, você vai conseguir tá pegando o total de dois itens! Bom, vamos começar pelo mais fácil, galera! O primeiro item, a gente pode tá vindo nessa parte daqui! Opa, que eu tô perdida, gente! Vocês vão vir aqui nessa parte do Shutdown ESPN! E aqui a gente vai tá conseguindo ver o item que a gente pode tá pegando no mapa! Só que, pessoal, este aqui ainda não saiu, vai tá saindo amanhã! Então amanhã eu faço um vídeo mostrando como pegar esse lindo coalinha! O item que a gente vai tá pegando é esse daqui! Eu já concluí ele! Eu já concluí ele, mas eu vou explicar pra vocês, porque é bem fácil! A gente, primeiramente, precisa tá jogando seis partidas! Lembrando, você tem que jogar desse daqui, que é a Arena Vermelha! Ou essa, ou essa! A diferença, pessoal, é que esse daqui é 1v1, que é uma pessoa contra uma! E esse daqui é duas pessoas contra duas! Olha, tá até vazio! Que sorte, hein! Você vai vir na parte do Enjoy, vai esperar players, mas mesmo se ninguém vier jogar com você, não tem problema algum! Vão entrar outros bots pra poder tá jogando com vocês, pessoal! E assim que iniciar a partida, você só precisa tá jogando aqui este jogo de tênis! Vou iniciar aqui a partida começando a atacar! E aí, pessoal, você precisa tá vencendo três dessas partidas! É só você ficar perto da onde tem esse circulozinho vermelho, que ele já vai rebater sozinho, pessoal! E você pode fazer elas três vezes pra tá vencendo, e nas outras três você nem precisa tá vencendo! Você pode deixar, tipo, sua personagem aqui, olha, FK, pra você conseguir tá ganhando, tá bom? Eu acho que fica mais fácil, pessoal! Pronto, pessoal, já finalizei aqui todas as partidas! E aí, depois que você fizer tudo isso, você pode tá voltando aqui, olha, nessa parte, pra você conseguir tá resgatando aqui esse item, tá? Lembrando, seis, você tem que jogar seis vezes e vencer três! Depois que você fizer isso, vai aparecer aqui verdinho, e é só você clicar nesse botãozinho do E, pra você conseguir tá pegando! No caso, tá aparecendo assim, porque eu já coletei o item, pessoal! Mas se você ainda não coletou, vai aparecer pra você tá resgatando esse item! Mas ainda neste mapa, você consegue ver que tem essa partezinha aqui? Isso daqui é uma nova áurea grátis que tá tendo aqui no jogo! Na verdade, você precisa tá fazendo três desafios diferentes em três jogos, tá vendo? Os desafios começam pelo Champions of Karting, o All Adventure e o Wimble World! Na verdade, é uma parceria desses três minigames! Mas, pessoal, como a gente já tá no All Adventure e não faz diferença qual a gente começa, eu vou fazer primeiro o All Adventure! Pra isso, a gente tem que jogar três partidas de tênis e completar esse Obby! O Obby, pessoal, ele é esse daqui, olha, deixa eu mostrar ele pra vocês! Opa, tudo bem, eu vou dar a volta, olha, a gente vai dar a volta por aqui! Aqui tem a parte do Obby, que chama Ball Park Emirates, ok? E aí, você só precisa tá completando esse parkour! Todas essas bandeirinhas que tiverem aqui, significa que você tem ali uma parte pra tá tendo um checkpoint! Eu ia falar que o Obby é fácil, mas eu já comecei a cair, gente, mas tá tudo bem! Mas esse Obby em si... Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Ah, é porque as bolinhas aqui viram! E lembrando, pessoal, esse Obby, ele mudou, tá? Ele antigamente não era do jeito que tá agora! Mas enfim, olha, vou finalizar aqui esse Obby, ele não é tão grande, olha, ele vai até ali em cima! E beleza, pessoal, já subi aqui em cima e consegui tá pegando aqui o chapéu, galera! E depois disso, você já pode tá descendo, inclusive, que eu tenho até um seguidor aqui do canal, galera! Então já me siga aí no Roblox pra você também puder tá aparecendo aqui no vídeo do canal! E, pessoal, se você clica aqui na parte da Áurea, ó, vai tá aqui completinho com esse certinho! Significa que você já conseguiu finalizar aqui aquela tarefa! E o outro, a gente precisa jogar, olha, três partidas nesse tênis ball ring! Pessoal, você vai vir nessa parte aqui, ó, lembra que a gente tava aqui? A gente vai ter que vir nessa parte onde tem os negócios azuis, só que, pessoal, a gente precisa ir lá no final, olha! Então eu vou andar até o final, porque a gente precisa encontrar esse aqui que chama Tênis Ball Ring! E aí você só vai precisar tá vindo aqui pra tá jogando esse minigame, tá bom, pessoal? Pessoal, esse jogo tá meio bugado, então eu não sei se é o server, já tentei entrar em outro server, mas eu acredito que é do próprio jogo, então vamos ver se eles já vão consertar esse jogo o mais rápido possível, beleza? Mas, enfim, vamos então agora para o próximo jogo, então a gente precisa tá finalizando esse aqui, mas infelizmente tá bugado, e agora a gente vai pra esse Champions of Court! Esse jogo daqui! Pessoal, sem você entrar dentro do mapa, a gente precisa tá fazendo os dois desafios! Esse daqui que a gente tá jogando três math no Coco Curtin, e a gente tá fazendo também um outro hobby! Esse daqui, pessoal, você precisa tá jogando esse minigame, só que o problema dele que é um por vez, tá vendo? Então, olha, vai ser um joguinho ali básico ali de tênis, você vai tá jogando com uma pessoa, e aí você vai poder tá fazendo três vezes esse minigame pra você tá conseguindo completar esse, tá, pessoal? Mas eu vou ter que adiantar aqui, senão eu não vou conseguir postar esse vídeo nunca, porque tem muita gente aqui esperando, galera! Mas, enquanto isso, se der tempo eu mostro, mas eu vou tá indo agora para esse que é o do hobby! O hobby fica bem aqui na frente! Fazer o hobby, pessoal, você vai ter que tá vindo nessa parte daqui, onde tá escrito hobby start! Esse hobby... Ah, quase caí de primeira, pessoal! E aqui, pessoal, você tem a parte do checkpoint, tá? Quando tiver essa bandeirinha vermelha, significa que é uma parte de checkpoint! Pronto, galera, cheguei aqui no final, olha, até ganhei aqui... Uau! Uma bandeirinha! E aqui, ó, já vai colocar que foi concluído! Beleza, pessoal, eu consegui aqui a minha vez, Eu vou deixar ela ganhar para ir bem mais rápido, porque senão vai demorar muito tempo, eu não quero vencer, porque não precisa, tá, pessoal? Então, ó, vou deixar ela ganhar aqui rapidinho, só para eu estar fazendo uma para vocês, eu vou tentar fazer as três, mas vai ser bem difícil, porque tem muita gente aqui, galera! Pronto, galera, já consegui fazer aqui, e agora eu vou tentar mais uma! Prontinho, pessoal, já fiz aqui as três, beleza? Então, olha, já está contando aqui que eu finalizei, e agora a gente tem para esse Wimble World! Esse daqui é o jogo, pessoal! Pessoal, assim que você entrar no mapa, você consegue estar vendo, olha, você precisa jogar cinco partidas de tênis, e você está batendo 15 vezes lá no minigame do Canon, então vamos lá! As partidas de tênis estão aqui, pessoal, olha, iguais esses meninos estão fazendo, então você só precisa jogar cinco dessas partidas, tá? E aí, se você jogar cinco partidas, você também já vai estar conseguindo o checkzinho nesse mapa! E agora a gente precisa vir nessa parte aqui, olha, dos 15 times Canon minigame, né, que seria ali dos canhões, e os dos canhões seriam esses daqui, ó! Esse aqui está escrito Canon, e aquele aqui também está escrito Canon! Basicamente, ele também é um joguinho ali, olha, de você estar acertando a bolinha, só que ao invés de você estar jogando com um player, você está jogando aqui com uma máquina! E aí você só precisa acertar 15 bolinhas dessa daqui, lembrando, tem que ser 15 direto, não é para acertar uma, acabou o jogo, acerta a outra, não, são 15 de uma vez, beleza? E aí depois, se tiver com certinhos aqui, significa que você já conseguiu também completar! E aí quando você tiver um certinho em todos esses daqui, você só vai clicar aqui, olha, para clicar no Claim UGC, beleza? Gente, olha que top fica essa Áurea, gente, muito linda! Eu gostei bastante dela! Então pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!